Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Margarete Suleiman, e na aula de hoje, nós vamos fazer esse tapa-fralda 100% algodão, com peitinho e com cordãozinho pra amarrar. Com alças, olha só que gracinha que fica as costas. Eu fiz com as costas trançadas aqui, olha, que bonitinho que fica. Se você não quiser fazer o peitinho, você pode fazer somente também o tapa-fraldas. Ele tem aqui a abertura pra troca de fralda, pra ficar mais fácil. Coloquei três botõezinhos, e também coloquei um cordãozinho pra ficar bem ajustadinho na cintura. Ele vai servir de dois a quatro meses esse tamanho. Se você quiser fazer maior, é só fazer mais compridinho aqui, mais compridinho aqui, fazer mais aumentos aqui. Aqui, eu vou explicando conforme a gente vai fazendo a aula. Olha só, aqui de largura, ele ficou com 23 centímetros. E aqui, o tapa-fraldas ficou com 20 centímetros de altura. O peito, o tamanho total ficou com 9 centímetros. Mas, como eu falei pra vocês, se vocês quiserem fazer maior, só seguir. E aqui, ficou com 12 centímetros. Eu explico no vídeo que aqui, nessa parte, vocês podem fazer um ponto diferenciado, um ponto que você gostar. Ou, então, colocar um aplique aqui, qualquer outra, um enfeitinho. Pode ser de crochê, pode ser aqueles que são autoadesivos, tá? Então, aí, vai ficar a seu gosto. Esse fio é o fio Amigurumi, 100% algodão. Mas, você pode usar o fio Charme, você pode usar o fio Anne. E olha só, sobrou bastante fio ainda, olha. Se vocês quiserem fazer maior, dá pra fazer maior tranquilamente. Então, vamos lá para a lista de material e vamos iniciar a nossa aula. Pra essa peça, eu vou utilizar o fio Amigurumi da Círculo. Um novelo, vem 254 metros. As agulhas de tricô recomendadas vão de 2,5 a 4,5. Eu aqui vou utilizar número 3,5, que é a agulha que o meu ponto fica melhor e que eu gosto mais. Aconselho que vocês façam aí uma amostra pra ver com qual agulha o ponto de vocês vão ficar mais bonito e vocês vão gostar mais, tá? Esse novelo vem 125 gramas e o tex é 492. Essa cor é a 7563. É um beijinho, tá? Então, eu vou usar as agulhas 3,5. Nós vamos precisar de dois botõezinhos pra alça e dois botõezinhos pra parte de baixo pra gente fazer a botuação. Uma tesourinha, agulha de costura e fita métrica é sempre bom ter. São só esses os materiais. Nós vamos começar com 20 pontos na agulha. Se você quiser fazer maior, você pode colocar mais pontos também e seguir o que nós vamos fazer. Eu vou fazer uma carreira de ida e volta em tricô. Cada carreira de ida e volta, nós formamos um cordão de tricô. Vamos fazer duas carreiras. A carreira do direito, que é essa daqui. Toda vez que esse fio do início estiver pro meu lado direito e a agulha da esquerda apontando pro lado direito, esse é o direito do trabalho. Então, vamos fazer duas carreiras. A carreira do direito e a carreira do avesso em tricô. Só ir e voltar fazendo em tricô. Agora, nós vamos fazer as casinhas de botão. Eu falei pra vocês que eu ia colocar dois botõezinhos, mas eu achei que dois vai ficar pouco. Então, eu quero colocar mais um botãozinho no meio. Vou colocar um de cada lado e mais um aqui no meio. Eu vou fazer dois pontos. Uma laçada. Pra quem nunca fez, é só o fio estar pra frente. Eu vou colocar o fio pra trás e devolver aqui pra frente. E agora, eu pego dois pontos juntos. Trabalho dois pontos juntos de uma só vez. Nós temos aqui, é, 20 pontos. Então, a casinha do meio, eu vou contar dez pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu tenho que fazer a casinha aqui. Eu vou trabalhar mais cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Vou fazer uma laçada e vou pegar dois pontos juntos. Vou trabalhar mais cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá desse lado aqui. Vou pegar dois pontos juntos, uma laçada e dois pontos no final. Agora, eu vou voltar todo o avesso em tricô e vou fazer mais duas carreiras em tricô, tá? Então, uma, duas, três carreiras em tricô. Ficamos aqui com três cordões, um total de seis carreiras. Um, dois, três. E ficamos aqui com três casinhas. Essa é a nossa parte da frente do trabalho. Nós vamos fazer a frente e as costas uma certa parte igual. Depois, o peitinho vai ser só na parte da frente. Agora, nós vamos começar os aumentos. Os aumentos também é bem fácil. Eu vou trabalhar dois pontos. E vou fazer um aumento da seguinte maneira. Vou girar o fio aqui no meu dedo, ó. Só giro o fio no dedo, forma um ezinho, e eu coloco na agulha. Esse é um aumento. E vou trabalhar todos os pontos até sobrar dois pontos. Por quê? Porque aqui nós fizemos dois pontos e um aumento. Então, lá no final, eu vou fazer um aumento e vou finalizar com dois pontos. Chegando aqui, olha, faltando dois pontos, vou fazer outro aumento. Giro o fio aqui no meu dedo e coloco na agulha. E trabalho os dois pontos. O avesso vai ser sempre em tricô e sem nenhum aumento. Então, pra quem não sabe trabalhar o aumento, vou fazer os dois pontos. E aqui eu tenho aquele pontinho que nós aumentamos, onde fizemos aquele girado no dedo. Eu trabalho ele como se fosse um ponto normal, ó. Deixo ele viradinho, porque se eu desvirar, vai formar buraco. E eu não quero buraco. Só trabalho ele aqui normalmente. E vou o avesso todo em tricô, sem aumento, inclusive trabalhando esse aqui, esse aumento da mesma forma. Só finalizar a carreira. Estou novamente pelo direito, como eu sei que eu estou pelo direito? Porque o fio está pro meu lado direito e a agulha está apontando pro lado direito. Então, pra vocês não se confundirem, porque como é igual, né? Olha, o avesso e o direito fica igual. Eu estou pelo lado direito, eu tenho que fazer os aumentos. Faço dois pontos... E um aumento. Trabalho todos os pontos. Cheguei aqui, faltando dois pontos, eu faço outro aumento e finalizo os dois pontos finais. O avesso, eu volto sempre em tricô. Nós vamos fazer isso até ficar com 50 pontos. Nós começamos com 20, então, eu vou aumentando dois pontos a cada carreira do direito, um de cada lado, até ficar com 50 pontos. Eu já fiz aqui, olha, a parte das costas. Vai ser exatamente isso que vocês vão fazer. Nós vamos começar aumentando, né? Estamos fazendo os aumentos. Depois, vamos seguir sem aumentos. E depois, vamos fazer uma barra de ponto barra. Aqui, na parte das costas, depois eu vou explicar. Vocês já podem também, depois eu explico, fazer as alcinhas. Mas, eu vou preferir fazer as alças separadas. Porque eu não gosto de ficar virando toda hora quando já tenho a peça pronta. Mas, eu vou explicar pra vocês. Então, agora, o que nós vamos fazer são esses aumentos aqui. É só repetir o que eu fiz com vocês, essas duas vezes. Aumentando dois pontos aqui, depois dos dois, dos dois do início, aumento um ponto. E um aqui, antes dos dois finais, aumento um ponto. O avesso, eu volto sempre em tricô, sem nenhum aumento. Até eu ficar com 50 pontos. Se você quiser que fique um pouco maior, se a criança for um pouco maior, você pode fazer mais aumentos também. Depois, também, é só seguir aqui fazendo um pouco mais comprido, tá certo? Eu fiz aqui os meus 50 pontos. Eu vou ficar com 23 centímetros. Então, se vocês quiserem fazer menor ou maior, menor é só fazer menos aumentos, né? Até 40 e poucos. Ou, se quiser fazer maior, sigam fazendo, colocando a mais do que 50 pontos. O meu aqui, eu fiz um total de aumentos até ficar com 50 pontos na agulha. Então, eu vou finalizar essa parte dos aumentos e já retorno pra explicar. Depois, é simples. É só seguir reto aqui, sem nenhum aumento. Mas, eu volto com vocês. Vim fazendo os meus aumentos até ficar um total de 50 pontos, como eu falei pra vocês. Agora, eu vou seguir fazendo reto, sem nenhum aumento, nem no direito, nem no avesso, por mais ou menos 8 centímetros. O meu deu 15 cordões, olha só. Então, eu fiz aqui a parte dos aumentos, eu fiquei um total de 9 centímetros. E agora, eu vou trabalhar mais 8 centímetros, sem nenhum aumento. O meu deu 15 cordões, tá? Então, aqui o total aqui do começo até o final ali, antes da barra, fiquei um total de 17 centímetros. Então, agora, só trabalhando reto, o meu eu vou fazer por 15 cordões, que vão dar 30 carreiras, ou 8 centímetros. Finalizei aqui as minhas carreiras retas, fiz 8 centímetros, fiquei com 15 cordões. E o total, ficamos com 17 centímetros. E de largura, como eu falei pra vocês, 23. Agora, nós vamos fazer algumas carreiras em ponto barra, 2 por 2. 2 por 2 significa que são 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias. Se você gostar, você também pode fazer um tricô e um meia. Aqui nesse, eu vou fazer dois de cada. Então, eu faço 2 tricôs e 2 meias. E assim, eu vou por toda a carreira, fazendo 2 tricôs e 2 meias. Pelo avesso, nós vamos acompanhar os pontos. Significa que eu vou fazer tricô em cima de tricô, meia em cima de meia. Onde eu vejo que tem meia, eu faço meia. E onde tem tricô, eu faço tricô. Voltando da mesma forma, fazendo 2 tricôs e 2 meias. Vamos fazer 3 carreiras. E depois, pelo lado do avesso, nós vamos fazer um passa-fita. Se você não quiser fazer o passa-fita, não precisa. Na verdade, eu vou passar um cordãozinho. Vai ficar dessa forma aqui, olha. Então, eu vou fazer 3 carreiras de 2 tricôs e 2 meias. Sempre acompanhando os pontos. E depois, eu volto pelo lado do avesso pra gente fazer o passa-fita. Eu voltei aqui pra não ficar dúvida, porque tem algumas iniciantes que não sabem. Olha só, fiz 2 meias. Vou finalizar com 2 tricôs. Quando eu viro o trabalho, aqui, o tricô que eu fiz por um lado, por outro lado, fica em meia. Então, nós vamos iniciar com 2 meias. E aqui, eu tenho 2 tricôs, faço 2 tricôs. Aqui, eu tenho 2 meias, vou fazer 2 meias. E vou seguir assim por essa carreira e mais uma vez a carreira do direito. Terminei as 3 carreiras em ponto barra. Vou virar para o avesso e agora, nós vamos fazer o passa-fitas. Aqui, eu vou iniciar com 2 meias. 1, 2. Vou fazer, ponho o fio pra frente, faço uma laçada e pego esses 2 tricôs juntos. Trabalho os 2 meias. 1, 2. Coloco o fio pra frente, faço uma laçada e pego 2 pontos juntos. Esses 2 em tricô. 2 meias. Fio pra frente, 1 laçada e 2 pontos tricôs juntos. Vou fazer isso até o final da carreira. Vou fazer o finalzinho aqui com vocês. Fiz 2 meias, coloquei o fio pra frente, 1 laçada, 2 pontos juntos e 2 meias. Agora, eu vou virar pro direito e vou fazer o direito e o avesso em ponto barra mais uma vez. Mais duas carreiras. Fiz, então, as duas carreiras. Até aqui, a parte da frente e a parte das costas são idênticas. A única coisa que vai mudar é que aqui, a parte da frente, nós fizemos as casinhas de botão. Na parte das costas, vocês não vão precisar fazer a casinha de botão, porque nós vamos costurar os botõezinhos. Então, as duas partes são idênticas até o momento. Aqui, na parte das costas, eu arrematei todos os pontos. E na parte da frente, nós vamos arrematar aqui as laterais, 12 pontos nas laterais. E vamos trabalhar os pontos aqui do meio pra fazer o peitinho da nossa peça. Então, como eu arrematei, eu trabalhei dois tricôs. Peguei esse primeiro ponto que estava na agulha, que está na agulha, né? Pego esse primeiro que nós trabalhamos e passo por cima do segundo. Aqui, arrematamos um ponto. Agora, aqui eu tenho um meia, eu vou trabalhar um meia. Ficando com dois pontos na agulha, eu pego esse que está na agulha e passo por cima. Aqui, eu tenho outro meia, vou trabalhar mais um meia. Pego o que está na agulha e passo por cima do segundo. Arrematamos aqui três pontos. Eu vou fazer isso pra arrematar 12 pontos. E trabalho seguindo como o ponto me apresenta. Aqui, eu tenho tricô, eu faço tricô. E passo aqui o primeiro por cima. Aqui, eu tenho meia, eu faço meia e passo o que está na agulha aqui por cima. Então, eu vou arrematar 12 pontos. Arrematei os 12 pontos. Agora, nós vamos trabalhar aqui 26 pontos para o peitinho da nossa peça. E depois, vamos trabalhar até o final e arrematar 12 pontos aqui também, pra ficar somente com os 26 pontos centrais. Eu vou fazer cinco pontos, esse eu já tenho um, dois, três, quatro e cinco. E vou trabalhar 16 pontos em meia. Esse centro aqui do peitinho, você pode fazer o ponto que você gostar. Você pode fazer o ponto amarradinho, o ponto conchinha, você pode fazer o ponto espiga, o ponto pipoca, ou algum outro ponto que você quiser. Se quiser fazer todo em tricô, também pode. Eu vou fazer esse centro aqui em meia, porque também, se vocês quiserem colocar algum enfeite, um adesivo, ou qualquer outro enfeite, vocês também podem, tá bom? Então, olha, eu trabalhei cinco pontos em tricô, sempre eu vou fazer em tricô esses cinco aqui, e os cinco também finais. E o avesso desse peitinho vai ser sempre em tricô, vai ser bem fácil. Então, eu vou trabalhar 16 meias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis. E agora, eu faço mais cinco tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco. Tenho que ficar aqui com doze pontos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Tá certinho. Só que eu vou trabalhar até o final e vou arrematar pelo avesso. Então, eu sigo acompanhando os pontos aqui, como a gente tinha feito. Dois meias, dois tricôs. Dois meias, dois tricôs. Dois meias e dois tricôs. Agora, pelo avesso, nós vamos arrematar esses doze pontos. Então, aqui eu inicio com meia, faço dois meias, pego o que estava na agulha e passo aqui por cima. E agora, eu vou trabalhar de um em um. Um tricô, pego o que está na agulha e passo por cima. Um, dois, três, quatro, cinco, até completar doze pontos. Fiquei aqui com vinte e seis pontos. Agora, eu finalizo todos esses pontos em tricô. Se você estiver fazendo aqui esses dezesseis pontos centrais em outro ponto, você segue como você tem que fazer o avesso desse ponto, tá certo? Como eu vou fazer ele todo em meia, então, o meu avesso vai ser todo em tricô. Agora, eu vou virar pra o direito e vou fazer esse trabalho, olha. Vou fazer cinco pontos tricô, dezesseis meias e cinco pontos em tricô. Eu vou fazer isso por mais ou menos sete centímetros. Por volta de sete centímetros eu vou trabalhar esse, fazer esse trabalhadinho. Depois, eu vou fazer um cordão de tricô. Vamos fazer duas casinhas e mais um cordão de tricô. Exatamente como nós fizemos aqui no início, lembram? Nós fizemos um cordão de tricô, que são duas carreiras. Depois, no próximo, fizemos a casinha e depois fizemos mais um cordão. Então, eu vou fazer exatamente isso. Mas, eu volto pra fazer com vocês. Então, eu vou fazer esse trabalhado, repetindo cinco pontos tricô pra cada lado e os pontos centrais em meia. E você pode também escolher algum outro ponto que você gostar pra fazer esse ponto central, tá? Então, só isso por enquanto. Finalizei aqui a altura que eu queria. Agora, nós vamos fazer um cordão de tricô. E depois, no próximo, nós vamos fazer a casinha de botão. Vamos fazer o direito e o avesso em tricô. Esse tamanho aqui, essa altura, fica a seu gosto. Se você quiser fazer mais alta ou mais baixa, é a seu gosto, tá? Então, a minha aqui, eu gostei desse tamanho. Agora, eu vou a carreira inteirinha do direito em tricô e volto o avesso também em tricô. Fiz aqui o meu cordão de tricô. Agora, vamos fazer a casinha. Vou fazer igual nós fizemos aqui embaixo pra casinha de botão. Então, vamos fazer dois pontos. Um, dois. Faço uma laçada e pego dois pontos juntos. Agora, sigo fazendo todos os pontos em tricô até sobrar quatro pontos. Cheguei aqui, faltando quatro pontos. Vou pegar dois pontos juntos, uma laçada e dois tricôs. Agora, eu vou voltar o avesso todo em tricô e fazer novamente o direito em tricô. Fiz o avesso e o direito em tricô. Agora, pelo avesso, nós vamos arrematar todos os pontos. Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui, só que agora arrematando todos os pontos até sobrar um. Começo fazendo dois pontos, pego o que estava na agulha e jogo por cima e derrubo da agulha. E agora, vou de um em um. Faço um, ficando com dois, pego o que está na agulha e jogo pra fora da agulha. Então, eu vou fazendo isso até ficar apenas com um ponto. Arrematando todos os pontos aqui do peitinho da nossa peça. Vai ficando dessa forma. Chegando aqui no final, olha só, fiquei com dois. E agora, fiquei com apenas um. Vou puxar essa laçadinha. Aqui, não precisamos deixar nenhum fio longo, que nós não vamos precisar pra costura. Apenas um tantinho pra gente poder esconder. E agora, eu passo esse fio que nós cortamos por dentro da laçada. E puxo e deixo aqui bem ajustadinho. E aqui está pronta as nossas duas peças, né? Se você ainda não fez a peça das costas, então, vocês façam da mesma forma que foi feito essa daqui... Até o momento que eu expliquei pra vocês. Esses fiozinhos aqui do começo, vocês podem esconder também, porque nós não vamos precisar pra costurar. Nós vamos precisar costurar somente essa parte aqui. Eu vou preparar minha linha, vou esconder esses fios aqui, e volto pra gente costurar junto. Aqui, olha, é a minha parte das costas, estou com o direito pra cima, aqui onde eu escondi o fio. Eu já aproveitei e preguei os meus botõezinhos. Aqui é a parte das costas. Eu vou colocar ela virada pra cima, que aqui é o avesso. E vou colocar o direito aqui também pra cima. Esse é o direito aqui da minha peça da frente. Aqui eu tenho o avesso pra cima, e aqui eu tenho o avesso pra baixo. A gente fala que o avesso tá beijando o avesso, porque os dois estão juntos. Aqui, olha, me sobrou um fiozinho quando eu arrematei a parte das costas. Eu vou aproveitar esse fio pra não ter que emendar pra costurar essa parte aqui. Desse outro lado, eu vou precisar colocar um fio, sim. Aí, a gente faz um nozinho e costura. Então, aqui eu estou com o avesso com o avesso, eu vou colocar dessa forma, ó. As duas, os dois direitos pra cima. No tricô, a gente sempre costura direito com direito. Aí, eu vou pegar esse fio. Passo aqui pra minha agulha. E vou costurar pegando aqui bem no início, ó. Pego aqui o primeiro pontinho, ajusto, volto lá no primeiro pontinho. Aproveito aqui pra dar o nó pra fixar bem o fio. Vou ajustar bem aqui. E fixo aqui o fio. E agora, eu vou pegando um pontinho de cada lado, ó. Pego aqui. Vou do outro lado, também pego. Pode ser duas partes também, tá? Não precisa ser um pontinho, ó. E ajusto. Venho de um lado. E vou do outro. Venho de um lado. E vou do outro. Aqui, olha, tenho já as partes de tricô. Os cordões de tricô. Então, eu vou igualar os mesmos bem certinho. Aqui, eu fiz no meu, 15 cordões. Então, vocês aí, façam 15 costurinhas aqui, até o último aumento. Se vocês fizeram mais cordões ou menos, então, contem aqui bem certinho pra dar até 15, ó. Um. Vou pro meu segundo. Dois. Ó. E vou fazendo assim até 15. Quando chegar aqui, eu coloco o meu fio pra dentro, faço um nozinho e arremato. E vou fazer a mesma coisa na outra lateral pelo direito. Então, só terminando as costurinhas agora, eu venho das orientações da alcinha. Olha só, gente, pra não ficar dúvida, eu uni aqui os meus 15 cordões. Agora, eu coloco a agulha pra dentro. Viro pro avesso. E pelo avesso, a gente vai fazer um arremate. Venho aqui, faço um nozinho. Deixa eu puxar essa... Faço um nozinho aqui, olha. Puxo bem. E aí, eu escondo o fio da melhor maneira que vocês conseguem. Vocês, depois de arrematar, pode pôr um pinguinho de cola pano. A Círculo tem uma cola pano muito boa. Aí, vocês podem cortar... Bem rente. E põe um pinguinho de cola aqui. Agora, olha, aqui eu estou pelo avesso. Então, eu vou fazer dessa forma. Ficar aqui pelo lado do direito. Vou emendar outro fio, que esse meu fio aqui não vai dar. Vou pegar um fio maior. E aqui pelo avesso, eu vou começar por cima também, como nós começamos a outra. Aqui pelo avesso, eu dou um nozinho aqui, eu posso vir guiando o fio, olha. Venho guiando o fio. E aqui nesse finalzinho, eu dou um nozinho pra prender. E agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, começando com vocês. Venho no primeiro ponto. Dou um nozinho aqui. Ajusto bem, né? Dou um nozinho pra firmar o ponto. E sigo fazendo da mesma maneira. Estamos quase finalizando. Aqui eu fiz as minhas duas costuras. O botãozinho aqui já está pregado. Então, agora, olha, só colocar aqui na casinha de botão. Eu achei mesmo que com três seria melhor do que dois, né? Vai ficar bem melhor que dois. Eu acho que ia ficar aberto aqui o meio. Ó. Então, aqui ficou o nosso fechamento pra trocar de fralda. Aqui a perninha, o peitinho. Vai faltar só as alças. Pra fazer as alças, eu vou contar aqui, ó. Colocar bem certinho. E vou ver o tamanho que eu quero de alça. Então, ela vai vir daqui, olha. Desse início, né? Aqui vai ser o botãozinho. Ela tem que entrar um pouquinho aqui pra dentro. Pra colocar o botãozinho. Aí, eu venho e meço mais ou menos aqui, olha. Então, eu vou fazer mais ou menos 18 centímetros. Porque a minha, eu vou costurar aqui. Se você quiser também fazer cruzadinha assim, ó. Fica bem bonitinha. Você pode fazer 20. E aqui temos duas opções. A gente pode costurar... Ou pregar o botãozinho aqui. E um botãozinho aqui. E também colocar o botão aqui nesse passafita. Tem as duas opções, tá certo? Então, vocês vão fazer a alcinha aí no tamanho que vocês acharem que é o suficiente. Eu vou fazer a minha por volta de 18 a 20. Depois, eu volto pra mostrar pra vocês. Eu coloquei aqui, olha, cinco pontos. E vou trabalhar só em tricô. Direito e avesso, até o tamanho que eu achar o suficiente. Vocês vão fazer duas, pra depois a gente colocar aqui. E aqui, vocês podem colocar uma fita ou um cordãozinho. Eu tenho um cordãozinho que eu faço de crochê, que eu ensino aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram fazer também. E aí, está pronta. Mas, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Fiz aqui as minhas duas alcinhas. Olha, a minha ficou com 20 centímetros. Eu já preguei o botãozinho em um dos lados. Aqui também, eu já fiz o cordãozinho pra passar no nosso passafita. Se você quiser também fazer de outra cor, né? O cordãozinho também fica muito bonitinho. Agora, olha, é só pregar aqui os botõezinhos. Ah, uma outra coisa que eu queria lembrar é o seguinte. Se você quiser fazer esse cordão, essa alcinha maior, você pode fazer a maior. E conforme a criança vai crescendo, você vai transferindo o botão. E aí, vai aumentando, vai ficando mais comprido. Porque, normalmente, a criança cresce, né? Na altura, mas não engorda muito. Então, você pode fazer a alcinha maior e só transferir o botãozinho também. E aí, não precisa deixar tão na ponta como eu deixei. Aí, agora, a gente passa aqui na casinha. Venho com o outro também, passo aqui na casinha. Quando eu arrematei, eu deixei um pedaço de fio aqui, olha, dos dois lados. Aí, você pode costurar dessa forma aqui. Você pode costurar ela trançadinha. Ou, então, você pode pôr dois botõezinhos aqui e usar esses furinhos também aqui que nós fizemos o passafita e passar o botãozinho. Então, são essas maneiras que você pode fazer. A minha, eu vou fazer assim, cruzadinha. Eu acho que fica mais bonitinho. E aqui ficou pronta a nossa peça. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Se você gostou do conteúdo, você pode se inscrever no canal como retribuição. Deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gosta. Vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Muito obrigada!